Fazia um casal até bonito, né gente? Fazia um casal até bonito. Coloca aí, essa é a moça, assassinada. Essa é a moça que foi assassinada. Esses são os últimos momentos deles, né? Juntos. Um rapaz bonito, rapaz. Inteligente pra tanta coisa e burro, otário pra outra. Se tinha ciúmes... Eu sei que é difícil. Se quer é fácil pra você. Você tem um casamento muito bom. Graças a Deus, louvado seja. Eu peço a Jesus Cristo orientação pra mim, pra minha esposa. Pra que nunca tenha uma crise, um problema mais cérebro que todo casal tem. Porque todo casal tem problema. Todo casal tem estresse. Todo casal briga. Todo casal arenga. Todo casal de manhã se estranha ou de noite. Uma hora vai se estranhar. Natureza. Ah, é TPM, é estresse pós-parto. Tem nome pra tudo. Mas também tem cura. Mas também tem tratamento. Também tem tratamento. Nesse caso aqui, é difícil o cara deixar uma moça bonita dessa. Realmente, eu teria muitos ciúmes. Como eu tenho na minha esposa. Eu tenho muitos ciúmes na minha esposa. Eu digo aí à minha filha. Eu digo, minha filha, só porque fez os peitos novos, vai com ele assim aparecendo? Bota a solteira. Vai, suba esse negócio aí. É, eu ajeito a minha mulher. É cuidado. É patrimônio particular. É meu. Pelo menos ela diz que é meu, eu digo que é dela. Eu sou dela. Nós somos um do outro. Nós somos feitos um pro outro. Uma só carne. Uma da metade da naranja. Eu e ela. Aí, realmente, o cara era pra ter ciúme mesmo. Uma moça muito bonita como essa. Mas se ele fosse tão inteligente como ele é. Esse cara é inteligente. Mas se ele fosse um pouquinho mais inteligente, ele dizia isso. Sabe o quê? Olha, vou sofrer um mês, dois, três. Mas não dá pra mim, não. Porque você viver num relacionamento com medo que a tua mulher te põe um chifre, é melhor você cair fora. Vai por mim. Se você vive num relacionamento hoje, desconfia da sua mulher. E eu olho dentro do carro dela, olho no quarto, olho naquele. Estava onde essa hora? Por que chegou agora? Isso não é vida, não. Isso não é vida, não. Escreva o que eu estou dizendo. É melhor parar pra não terminar em desgraça. Porque termina em desgraça. Pensa no que eu estou falando. E você, moça? Tá vendo que o ciúme dele tá exagerado? Sofra um pouquinho, mas vai embora. Procura teu caminho. Pra não terminar em desgraça. Hoje, o que eu mais registro aqui, lamentavelmente, é a agressão familiar. Agressão contra a mulher. Todo santo dia, o que eu mais registro nesse programa é agressão contra a mulher. Você vai esperar o que? Ser morta também? Tudo tem limite. Principalmente ciúme. E tem tratamento. Viu, homem? Mulher também, viu? Tem mulher que é ciumenta até demais. Tem mulher que é ciumenta até demais. Às vezes estraga um casamento. Muitas vezes estraga um casamento, um relacionamento. Estava onde? Com quem? Como foi? Não sei o que. Sabe? Isso aí, um dia, você vai somando. Tem uma hora que enche os eggs que você endóida. Paciência os dois. Procuram um psiquiatra, procuram um padre, um pastor, com um conselho da família, um mais velho da família. Olham para o outro e dizem, vamos parar com isso. Ou a gente se ajeita ou a gente se separa.